A CIDADE NO BRASIL 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 Estão ligado, velho? Ei, cara, já não estou ligado Jajaja Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Não, vamos Vamos Aqui, aqui já não veio a gravar, velho Deixa eu, deixa eu, que vai Aqui é todo mundo O R12 Olá amigos de YouTube O R12 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 O R23 O R12 O R12 O R12 Vamos lá, vamos lá Aqui vai dar uma volta Aqui vai dar uma volta Métete, vai dar uma volta Até aqui terminou A gente vai ficar no palo de dentro Aí vai o senhor Toshilo com o tremendo interesse Vamos pra frente, vai Vamos pra gravar outra vez Pra que, se não te vas a fazer? Eu vou gravar E se não, o que? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sim, vamos lá Mas como? O Miguelito, o Miguelito Viene manejando Bájate, vai! Abra a porta Vá, abra a porta Vá, vá, vá Vá, vai, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Você não quer irá? O que é isso? 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 O que é isso?